E aí, meninas? Hoje eu vim aqui contar o final da minha saga da minha primeira família no perfil, tá? Foi altos babados aí no Facebook, várias meninas me ajudaram, ajudaram outras meninas que estavam falando com essa família também. Agradeço muito vocês todos, porque esse grupo aí ajuda a salvar as meninas que não querem ter um ano de pesadelo. Como eu falei antes, eu ainda fiz mais um Skype com essa família, depois do primeiro Skype, porque eu mandei perguntas por e-mail para a Rochmama e ela pediu para responder em Skype. Então, foram só algumas perguntinhas, eu vou só resumir o que ela falou. Preciso de um au pair para ontem, né? No máximo, é suma, é possible, ela disse... A família oferece celular e internet. Eu perguntei se a au pair paga algum plano, alguma coisa. Ela disse que não, e eu achei esquisito, porque normalmente a au pair sempre paga um plano, alguma coisa, mas ela disse que não. Eu perguntei sobre os colleges que tem ali em volta, porque eu não tinha pegado o nome da primeira vez. E ela disse que são duas, Winthrop University e Gaston Community College, que são as duas mais próximas, 20, 25 minutos dali. E ela comentou outras duas que ficam em Charlotte, que aí é mais distante. Eu perguntei se eles têm alguma alergia, alguma doença, tomam algum medicamento. Ela disse que não. O menino toma remédio para asma no inverno e é alérgico a Nuts e a menina nada. Eu perguntei qual a autoridade da au pair com as crianças, se tem time-out, se tem warnings. E ela disse que... Ela ficou meio assim, ela respondeu. Ela disse, não, tem, tem. Se eles desobedecerem, você pode usar o time-out. E se mesmo assim não funcionar, o que você pode usar é... Olha, e pirraia, eu vou ligar para tua mãe. A gente sabe que no Brasil isso aí, queria dizer que ia levar uma bifa quando chegasse em casa. Mas nos Estados Unidos não pode, né? Nos Estados Unidos, a única coisa... Só essa ameaça, ela disse que já aquietava o faixa dos meninos. Mas eu não achei nada bom. Porque, ou seja, eles estão fazendo o menino ter medo da mãe. Medo não, mas assim, querer obedecer a mãe. Entendeu? Eu acho que essa pergunta é feita exatamente para ver se as crianças vão obedecer você ao pair. Porque, querendo ou não, quem vai passar a maior parte do tempo com as crianças é você. Então, não adianta nada você não ter autoridade. A sua maior autoridade é dizer, olha, se quando sua mãe chegar, ela vai mostrar a autoridade que eu tenho. O que não existe, né? Enfim. Eu perguntei sobre os playdates. Se eles brincam com outras crianças, se eles têm playdates. Se vão crianças lá na casa dela. Ela disse que eles têm playdates. Muito raro, porque eles viajam muito. Eles não têm muitos amigos que vão na casa deles. E se tem, a mãe tem que estar junto. Ou seja, o playdate, que é a salvação da au pair, tem que acontecer quando ela estiver em casa. Ou seja, ela nunca está em casa. Ou seja, a au pair se lascou, minha filha. Perguntei sobre computador. Se tem computador que a au pair pudesse usar. Eu pretendo comprar um computador lá. E levar o meu tablet. Mas eu fiz como se eu não fosse levar nada. Porque ela tem que prover algum jeito de comunicação com a minha filha. Ela disse que tem vários computadores, vários iPods, vários iPads, tudo. E que eu poderia usar. Mas que se fosse pra guardar alguma coisa no computador. Ela preferisse que comprasse um computador. Enfim, né? Aquela coisa que eu percebi que a gente ia precisar implorar pra usar o computador. Apesar de ter vários. Ai, madame. Aí o que ela fez? Ela foi mochar o quarto da au pair. Porque nisso, o pai da família tinha chegado. Aí ela virou o computador. Ele estava sentado ali do lado. Só na catraia ali. Só ouvindo. Aí ela virou o computador. Se é o pai aqui, o fulano. Oh, tudo bom? Prazer em conhecê-lo. Aquela coisa meio assim. A pessoa não sabia que ele estava ali. Eu só... Aí nisso ela disse. Você quer ver o quarto? Eu disse. Quero. Aí ela foi. Levou o computador lá pro quarto. Aí deu o computador pro pai. Aí eu percebi que ela foi arrumar o quarto. Porque ela deu o computador pro pai. O pai ficou assim. Então, você já dirige todos os dias? Aí eu... Não. Como eu já disse pra mãe, eu dirijo umas 3, 4 vezes por semana. Mas eu tirei carta desse ano. E... Aquela coisa, sabe? Enquanto a mãe, 5 minutos ele arrumava o quarto. Foi isso. Ela arrumou o quarto, ela mochou. Então, o quarto era grande. Não era lindo. Porque a decoração era meio esquisita. Mas era grande. Tinha uma cama grande, full size. Tinha televisão, closet, banheiro. Cômoda. Cortina. Sabe? Então, a parte material ali daquela casa era boa pra au pair. Eu tô tentando não... Com certeza, eu não tô ligando muito pra parte material. Se tiver, vai ser bom. Mas eu quero achar um minho de conexão com a família. E com essa família eu não tive zero. 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 Eu sou uma dessas que é muito desconfiada. Eu acho que eu não vou ter esse tal do feeling. Eu acho que o que eu posso ter é uma grande segurança. E é o que eu quero ter. Eu só saio daqui quando eu estiver segura da família. Quando eu tiver um minho de conforto de conseguir conversar com a família. Isso pode ser o chamado filha, né? Não sei. O que vocês acham? Não tive conexão com a família. Enfim. Foi isso. Aí depois desse Skype foi de noite. Eu falei... Ah, ela perguntou. Tem alguma coisa que você se sente desconfortável com a família? Não sei o que. Aí eu já aproveitei. Se vou usar logo, a desculpa que eu vou dar. Aí eu falei. Não, eu me sinto desconfortável às vezes com o carro. Porque eu vi que vocês realmente são a família que precisam de alguém que dirija muito bem. E eu ainda não sei se eu estou nesse nível. Eu já usei aquela desculpinha básica, né? E aí ela disse. Não, tudo bem. Aí no outro dia de manhã ela me mandou um e-mail. Um parágrafozinho lá dizendo. Thaís, foi muito bom ter conversado com você. Nós achamos você muito madura. Irresponsável, né? Confiável. Ah, o que mais que ela falou, gente? Ah, aí ela falou. Nesse momento você já deve saber se quer ou não ficar com a nossa família, né? A gente respeita a sua decisão, seja qual for. Porque a gente sabe que é um ano importante da sua vida. Essas coisas. Nós sabemos que o contato com a nossa antiga au pair foi... Como é que ela usou? Teve um grande peso na sua decisão. Mas saiba que ela foi a nossa primeira au pair, então nós já amadurecemos de lá pra cá. Enfim, sabe? Foi isso. Aí eu respondi. O que é que eu decidi fazer? Eu decidi mandar uma resposta dizendo que eu não sou uma au pair boa pra eles. Em vez de dizer assim, não ou dar desculpas. Eu falei realmente que me deixou desconfortável. Eu disse que foi bom falar com eles também. Que eles fizeram a minha primeira experiência de Skype com família americana. Muito boa. Porque, assim, ela foi boa comigo. Quando falou no Skype, ela não foi mal educada nem nada. Então, se eu não soubesse nada do Facebook, eu ia mandar um e-mail desse mesmo jeito. Falei que pensei muito sobre os aspectos positivos e negativos da família. Como eu tinha dito antes, eu já me senti um pouco desconfortável com a questão de dirigir. E que por isso, e por vocês serem minha primeira família no perfil, eu decidi não ir para a sua família. Porque eu acho que eu não sou au pair necessária, au pair ideal para as necessidades da sua família no momento. Botei assim. Como foi mais? Como ela pediu para eu dizer o que eu gostei e não gostei na família. Aí eu só botei assim. Vocês parecem ser uma família boa, que oferecem um quarto. Provenho. Pensando em provide. Que oferecem um quarto, uma casa boa, para au pair, falando no sentido material da coisa, né? E que vocês vão achar uma au pair ótima, que vai ser um match ideal para vocês. Obrigada e tchau para você ver. Até logo. Pronto, gente. Eu botei assim. Ela só me respondeu, ok, obrigado. Tudo de bom para você também. Pronto, acabou. Agora, estou à espera de outra família entrar no meu perfil. Espero que entre logo, para não ser outros quase dois meses de espera. E eu já vi que essa família está atrás, meu filho. Ela está correndo atrás da au pair brasileira. Porque enquanto ela já falava comigo, ela já estava falando com outra, aí hoje eu já vi que ela já está falando com outra e eu estou tentando mandar e marcar no post do Facebook essas meninas para não acabarem indo para uma família que vai tornar aquele ano ruim para elas. Mas enfim, a gente só avisa a quem quer ouvir. É isso, gente. Foi essa minha recusa ao fim da minha saga do primeiro Skype, a minha primeira família. E é isso. Vamos aguardar para ver se aparece uma nova família. Tá bom, gente? Eu mantenho vocês informadas. No próximo vídeo eu vou tentar falar um pouquinho sobre como... algumas dicas de vídeo application. porque que eu mudei o meu vídeo, o que é que eu... o que é que eu mudei, o que é que eu não mudei, o que é que eu acho que deve ser feito ou não deve ser feito, na minha opinião. Tá bom, meninas? Um beijo para vocês. Tchau!